Se acorde pra dar glória Tua noite foi de choro, mas amanheceu o dia em que Deus mandou sua vitória Aleluia, glória a Deus, queridos amados do Senhor Jesus A paz do Senhor, amados Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Abençoe os seus planos, seus projetos e seus sonhos Que Deus derrame sobre a sua vida as ricas bênçãos dos céus, amém Quero pedir a você pra se inscrever aqui no canal E também para compartilhar esta mensagem, esta oração com pelo menos 10 pessoas Mande pras pessoas Deixe elas receber com alegria no coração, na alma A mensagem que vem do coração de Deus E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre algo muito forte Alguns especialistas estão dizendo que A depressão é a doença do século E é sobre isso que nós vamos falar hoje Você pode vencer a depressão Deus, Ele deseja restaurar nossas vidas Trazendo a alegria que parece estar perdida para sempre Ele tem poder para fazer um milagre em sua vida De uma forma tremenda, poderosa E te ajudar a vencer essa tristeza profunda Porque depressão é tristeza profunda Depressão fala de afundar Lugar baixo A palavra do Senhor vai nos dizer Que nós precisamos confiar em Deus Para vencermos as situações mais difíceis da vida Você que já passou pela depressão Já viveu a destruição dos seus sonhos Dos seus projetos Você que já viveu isso na sua vida Você sabe o quanto isso é difícil É por isso que nós não podemos olhar para as pessoas E simplesmente achar que elas Estão brincando Tem pessoas que usam palavras pejorativas Para definir a depressão Mas não é isso não A depressão é uma doença É uma doença psicossomática É uma doença que merece atenção É uma doença onde as pessoas Que têm entes queridos passando pela depressão Precisam tratá-las com amor E compreender que essa tristeza É algo que ninguém gostaria de sentir Ninguém gostaria de viver Quem é que é feliz por estar em depressão? Ninguém A própria depressão já é a tristeza A tristeza da alma A desilusão da vida A pessoa quando está com depressão Ela perde interesse em tudo Às vezes os familiares estão fazendo alguma coisa Fazendo alguma coisa Tentando chamar atenção Tentando tirar aquela pessoa de dentro do quarto escuro De cima da cama Mas nada A desilusão da vida E a tristeza vem para ela E vem para os seus familiares Que ficam tristes em ver a situação que se encontra o seu ente querido A depressão é algo triste A depressão é algo triste Arrasador Terrível E nós precisamos viver Observando as pessoas que nós amamos Porque muitas vezes você diz Fulano anda calado Anda triste E não sabe que No fundo daquele coração existe uma tristeza muito grande O Salmo 42, versículo 11 diz Por que você está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é o nosso Salvador Então quem pode Nos salvar da depressão, da tristeza É o nosso Deus No Salmo 34, no versículo 17 A palavra de Deus diz Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra De todas as suas tribulações Provérbios 12, 25 O coração ansioso deprime o homem Mas uma palavra bondosa o anima É por isso que quando nós tratamos com as pessoas Que estão com depressão Não podemos tratá-las Com desprezo Chamando-as de fraca A maneira de ensiná-las a reagir Não é xingando Mas é exatamente mostrando o nosso amor Mostrando que elas têm O nosso amor, o nosso carinho Para qualquer hora que precisar Viver Esse apoio Esse carinho em suas vidas Muitas pessoas que vão ao suicídio Passaram pelas profundezas da depressão Ficaram tristes Abatidas Deprimidas Desiludidas A depressão A depressão traz A alma Aquele sentimento Que nada mais importa Que nada mais adianta Que tudo está perdido Que já não há mais saída E a pessoa se entrega A aqueles sentimentos E chega a uma situação De se entregar Completamente a tristeza E não ver mais sentido em nada E quem está Numa situação como essa Não precisa Que a gente diga para ela Que ela é fraca Ela precisa que a gente diga Que nós a amamos Que a gente diga Você está passando por isso Mas você vai sair Você vai superar Porque Deus é grande Estamos orando pela sua vida E o Senhor vai te dar vitória Porque uma pessoa Que já está desiludida Já não encontra mais alegria em nada Ainda encontrar pessoas Dizendo para ela Você é muito fraca Você precisa se levantar Não Você não precisa se levantar Eu quero estender a mão Para ser o seu braço forte Para te apoiar Para que você possa se levantar Somente quem vive Uma situação de tristeza profunda De desilusão com a vida Somente quem sabe O que é perder a graça Com tudo e com todos Deus sabe o que é que realmente sofre Nessa mensagem desse dia Eu quero dizer que faça O possível e o impossível Para ajudar o seu parente Que está em tristeza Mesmo na mais profunda tristeza Mesmo na mais profunda desilusão Se sentindo A pessoa mais abandonada da terra Tem algo que essa pessoa ama Tem algo que essa pessoa deseja E você precisa E você precisa Levar a ela A mensagem de Deus Ao coração dela Mas estendendo a sua mão Para que ela possa Se apoiar E se levantar Eu quero fazer uma oração Por todas as pessoas Que estão tristes Todas as pessoas Que estão desiludidas Que já não encontram Mais saída Eu quero nesse instante Convidar você Para orar junto comigo E nesta oração Nós vamos buscar a Deus E nessa busca por Deus Nós vamos clamar Para que Deus tenha misericórdia Dos seus filhos Das suas filhas Que estão em depressão Senhor Nós sabemos que a força Está em Ti Que o poder está no Senhor Que o Senhor É que tem força e poder Para resolver todas as coisas Por isso que nós estamos aqui Nesta oração Clamando Por todos os irmãos e irmãs Que estão passando Senhor Por esse momento difícil De suas vidas São momentos tristes Deus Em que Teus filhos e filhas Já não encontram Nenhuma razão Para sorrir Mas muitos motivos Para chorar Mas Deus A Tua palavra Nos diz Pai Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem o amanhecer E nós tomamos Posse dessa palavra Para dizer Para Teus filhos e filhas Que eles recebam Essa palavra Sabendo que o amanhecer Está chegando Em suas vidas Que eles não viverão Triste Como estão pensando Pelo resto da vida Não Que eles vão superar Essa situação Vão se encontrar Em sorriso As lágrimas De tristeza Darão lugar As lágrimas De alegria Pela Tua presença Pai Estende Deus A Tua mão santa Agora E ampara Os tristes Os abatidos Desiludidos Abandonados Aqueles que perderam Completamente A esperança Que já não encontra Nenhum motivo Para sorrir Nenhuma razão Para viver Mas Tu és Deus A razão Do nosso viver E só o Senhor Pode todas as coisas Por isso que estamos aqui Pedindo Deus Em nome de Jesus Visita Teus filhos e filhas E enche-os Da Tua santa E maravilhosa presença Para a glória Do nome Do Teu Filho Amado Jesus Amém Amém Amados queridos Daqui a pouco Nos encontramos No culto do lar Compartilhe Inscreva-se aqui No canal Ajude A essa mensagem Chegar ao maior Número de pessoas Possíveis Você pode compartilhar Nos seus canais Nas redes sociais Às vezes a irmã Assiste Gosta Mas não tem como fazer Não sabe como fazer Peça a seu filho A seu neto Peça a alguém da família A sua irmã Para que compartilhe Para que mande Para outras pessoas Faça a obra Junto com o pastor Chico Chagas A pastora Jocanete E Deus irá te recompensar Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe a todos Em nome de Jesus